Até o momento, Brisa e Sandrei, desde a primeira etapa até o exato momento, não largaram de forma alguma, desde 2022 praticamente, não largaram de forma alguma a liderança da Liga Brasileira de Futebol. Do outro lado, uma dupla e em especial um cara que passou com o Tavinho, aliás, passou com o Paraná, passou com a Mauri, agora está com o Gui, enfim, rodou com um monte de gente e sempre chegou a decisão, independente de quem estivesse do seu lado. E corrigindo, é um campeonato à parte, esse jogo é um campeonato à parte, a parte do Tav, vale o título de primeiro do ranking, vai daí, Vitor. Vamos nessa, já está valendo o primeiro ataque do Tavinho, subiu nas alturas, e a Mikasa não volta. É, ele subiu bem, a rede ajudou e bastante agora, né, mas vale o ponto e o que vale é começar bem, 1x0 ao placar. Lá em cima, testa firme para baixo, acerta o alvo, abre 1x0. Resenha falou bem, né, vale muito mais que uma simples vaga na final, simples no bom sentido, né, porque chegar na final não é simples. Agora o Sharkboy solta a marreta para o lado de lá, acerta o ombro, uma baleada ali, bonito em cima do Tavinho. É, o Brisa já dá a carta de apresentação dele, é a carta que a gente tanto conhece, né, acerta muito bem para esquentar mais essa partida, 1x1. Esse é o termômetro. É, vai ser ponto a ponto, vai ser quente, vai ser quente. 1x1 é o jogo, vem aí o Gui de Brasília, subiu para o Tubarão, rodou, mapeou bonito, desce a marreta, acerta o alvo, 2x1, Tavinho e Gui. É, não dá tempo para respirar e o Gui já responde e devolve na mesma moeda, um Shark muito parecido agora com o do Brisa, deixando novamente vantagem um placar. 2x1 é o placar. Sempre no oferecimento de Mr. Jack.bet, é o tafe de número 39, nos proporcionando uma emoção enlouquecente. Vem aí o Tubarão, voador defendido pelo Tavinho. Ele vai na rede, de novo, na categoria, para na defesa do Brisa. Sandrê levanta, vem o supersônico, ataca de cabeça defendido ali pelo Gui. Vai subir o menino de Brasília, pancada nele. Defesaça, está longe da rede o Brisa. Busca bem a paralela, o Gui tentou a giratória, não conseguiu. É, ia girando bonita, atacando de Natália ali, se dá certo também, ia ser mais uma daquelas grandes jogadas do evento. Olha lá como ele gira bonito, mas a bola não pega a altura que ele queria, deixando o placar aí tudo igual, 2x2 e o bicho continua pegando. Já valendo o segundo ponto, já tem aquela trocação marota, né? Já tem aquela trocação. Branca, Tavinho, errou, errou Tavinho e o Brisa não perdoa, solta a Magneta. Não perdoa e abre um pontinho de vantagem aí. Se repara que agora o Tavinho erra, vai por detalhes, por detalhes a bola pega a linha ali. E o contestador com aquele der o ranking não pode ter vacilo, né cara? Quanto menos errar, melhor. Aí Sandrê para o serviço lá em cima do Gui. Tavinho, levanta, vem o Gui, toma que é de graça, pega lá que eu quero ver. É, não tem jogo fácil não e é lá e cá, lá e cá o tempo todo. O Gui, como a gente já falava ontem, vive um excelente momento, voltou muito bem dessa lesão e está fazendo a diferença agora no jogo. Vale vaga na final, na melhor de 3, né? Já temos Rafael Longo e Michel eliminando o Indy Felipe na primeira semifinal. Aqui é o primeiro sete, vem aí o supersônico, o Shark ataca, essa bola não volta, derruba mais uma, faz de sua arma mortal. Mais um ponto, resenha da linha. É, e nesse sete vai marcado pela disputa pessoal entre Brisa e Gui, né? O Brisa agora acerta um dos seus sharks violentos ali, deixando mais uma vez na vantagem do placar 4-3. 4-3 é o marcador, está na frente a dupla Shark Boys. Autoriza a arbitragem, bota a Mikasa pra voar aqui em Teresina, lá pra cima do Gui, o Brisa. Tá, vem o levanta, vem Shark Doco no talento de Brasília, um simples toque na Mikasa. É, o Gui agora usou muito inteligente, ele ia pro combate, que é o bloqueio, percebeu a aproximação do Brisa e deu só um toquezinho pro lado ali. Excelente pra deixar tudo igual, 4x4. Chama a galera, espalha pra geral, vale vaga na final, vale a liderança do ranking. De um lado o Gui, e tá, vem o do outro, o Brisa e o Sandrei. Brisa, vem pra rede, toma, quer de graça, não pega de novo o Tubarão Guador. É, e o Brisa, hoje especialmente, tá jogando o fino nesse TAF 39, porque ele tá acertando todas, todas, todas mesmo. Vai descendo pancada, atrás de pancada, vem o saque do Sandrei. Tavinho, levanta, vem o Gui de Brasília, derruba também, não quer saber de caô, não quer saber de papinho. É 5x5, é jogo grande, é jogo quente, é decisão da final. Quem vai, né? Seguindo a disputa pessoal entre Brisa e Gui, 5x5 é o placar. 5x5, Sandrei. Tavinho faz o saque no Cavalo Doido, chama o Tubarão Guador. Pingou, pingou, legal, pingou bacana. Sandrei é o nome dele. O Sandrei tem isso, ele tem a violência no Shark, mas ele tem a inteligência do jogo que surpreende. Ele mudou na última hora ali, surpreendendo o Gui e deixando tudo igual no placar. 6x5, né? 6x5 o Brisa e o Sandrei. 6x5 o placar, perdão. Vem ali o Tavinho, na levantada, pro Gui, aquela bola espetada. Pra Tubarão Gouco, deu o ataque, deu o ataque. De novo, usa muito bem a estratégia pra fugir do Shark Attack. Olha, ele conseguiu tirar. Dessa vez ele explora muito bem. Você vê aí no replay, a bola cai na zona que pontua. Pum, todo o Gui tá vindo. É, e os dois foram pro toque, né? Agora o Gui foi pro toque em vez da explosão e acertou, né? Porque tava esperando já o Sandrei essa explosão de bloqueio. Ninguém pisca aqui no Coliseu do Sertão, ninguém pisca aqui na cidade de Teresina. Vem o Tubarão Gouco! Resenda areia, se vai ganhar, eu não sei, mas a medalha e a tatuagem da Mikasa já tá no peito, cara! É, agora o Sandrei, distribuindo seu leque de jogadas, botou toda a explosão em cima, pra cima do Tavinho, pro Gui, e não deu tempo suficiente de fazer a defesa. Agora, 7-6, passando novamente um ponto de vantagem no placar. Volta até a vantagem, aí o Brizio e o Sandrei, né? Pequena esta, mas muito valiosa pro Fiscológico dentro do jogo. E o Sandrei sacando em cima do Tavinho. Boa levantada do Gui, não, não foi tão boa assim, passou de graça, pode abrir dois de vantagem. Vem o Sandrei, pinga de charco, o Tavinho faz a leitura. Aí o Gui conserta, Tavinho vai na rede, atacou de meio. Tem contra-golpe, lá vem o Supersônico, o Brizio apara de novo na chapa do Tavinho. Vai na rede, diagonal, chega bem, a bola não cai, outro tubarão voador do Supersônico. Inflama, galera, aqui em Teresina, aqui em Zé da Areia. É um jogo de xadrez assistido aqui na Arena de Piauí-Teresina. Esses jogadores estão dando uma aula de futebol, estratégia, táctica, de defesa, ataque de tudo. Simplesmente é um desafio à parte. Vale o ranking de primeiro do ranking do futebol nacional. Vem de novo, me casa ali pra cima do Tavinho. Vai lá em cima, chama o charco, a bola não passa, cara. A bola fica na grande e abre três de vantagem, Brizio e Sandrei. É, agora momento bastante delicado, acredito eu, e pediu. Pedido de tempo solicitado agora por Tavinho e Gui, que era mais do que o momento, né? Porque um jogo como esse, deixar abrir demais, já vai ficar bem complicado depois, Vitor. É, rapaz. Nove e meia, Brizio e Sandrei no primeiro set, abrindo três de vantagem. Já tivemos um rally sensacional pra um lado, rally sensacional pro outro. E olha só, olha só aqui, os alunos do nosso parceiraço, Maurício, lá de Juiz do Fora, estão todos nos acompanhando. Alô, alunos, alunos do Lucas Gomes, de Cachoeiro, de Itaperemim. Um grande abraço. Repetindo aí, então, os alunos lá, o nosso parceiro Maurício, Juiz do Fora, o Lucas Gomes, lá de Cachoeiro de Itaperemim, tá assistindo a gente aí. Um abraço especial, obrigado pelo carinho. E olha só, manda o Maurício me levar pra aí, né? Porque só levou o Vitor, não levou eu, tu acredita isso? É verdade, deixar o resenho fora, aí é loucura, hein? É loucura, mas isso tudo porque ele não queria apagar o churrasco lá. Eu já sei, o Maurício é muito pão duro. É mesmo? Abraço, Lucas Gomes. Obrigado pelo carinho de vocês aí, de Juiz do Fora, hein? Que sempre acompanha a Resenha da Areia. Eu fico muito grato por isso tudo, tá bom? Boa. Vamos voltando do pedido de tempo solicitado ali pelo Tabinho e pelo Gui. 9,6, a Brisa e Sandrém. Agora tem mais um telespectador. Alê Oliveira tá com a gente de novo lá de casa, nos acompanhando. Abraço grande, Alê! Valeu, Alê! Já já você manda um decreto aqui pra gente, hein, rapaz? É, estamos querendo ter um decreto aqui no Tab, hein, Alê? Eu tive a oportunidade na pandemia de entrevistar o Alê. Eu fiz um decreto pra ele, a gente levou 16 processos. Canal faliu. Le, Oliveira! A culpa não foi dele, eu que fiz o decreto, eu não sei, né? E estourei com tudo lá, rapaz. Abraço, meu amigo, já tô com saudade de ti aí. Logo tamo junto. Tamo junto, viu, Alê? Tamo junto, táço. Aqui segue o bom da Mikasa. 7,9. Já que ataque. Gui tentou colocar a chapa, explodiu tudo. Ali apontou pra Brisa e Sandrinho. Bom demais ter a sua audiência, é bom demais ter a sua companhia. Alô, Bruxo! Alô, Ronaldinho Gaúcho! Eu sei que você tá ligado, hein, fenômeno. Pé na braba. Também ligado com a gente, né? Audiências, audiências luxuosas, né, meu querido Rezendor? É verdade. O Massac de novo vai fazendo o jogo no Tavinho, né? Que vai chamando a atenção. Por isso, porque o Gui tá levantado. E o Sandrinho não quer saber de brincadeira. Toma, que é de graça. Pega lá que eu quero ver. É, o Sandrinho bem demais aí. E com a violência que já é de costume no seu ataque. Brisa e Sandrinho agora estão com 11 pontos contra 7 de Tavinho e Gui. Vai abrindo aí uma diferença de 4, né? Vai abrindo uma diferença de 4. E o sol vai subindo a temperatura cada vez mais. Dentro e fora da quadra. Vai pegando fogo aqui na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Vem aí o saque em cima do Tavinho. Gui levanta, Tavinho, toma, que é de graça de cintura, fez a defesa ali, o Brisa. Vem o Gui, balança, pinga, chega bem ali o Brisa, Sandrinho. A levantada não foi tão boa, então ele passa essa bola cheia de graça. Mas foi no peito do Tavinho, que sobe pro Tubarão, voador. Prova do teu remédio aí, Sandrinho. Prova que eu quero ver. É, o Sandrinho ameaçou ir pro bloco e desistiu. E não dá tempo, né? Se vai, tem que ir de vez, né? E o Tavinho não quer saber. Botou a bola pra areia, 8-11. É agora o placar. Será que buscam a recuperação? Será que a dupla Sharkboy vai acelerando, se pirulitando cada vez mais? 11, aliás, 8-11, tá, produção? 8-11, Tavinho e Gui, 8, Brisa e Sandrinho, 11. Aí a levantada, Sharkboy, para na defesa do Tavinho. Peitada na lua. Bem de novo, Tavinho no ataque de meio fundo. Quem chamou na defesa agora foi o Sandrinho. Já tá lá na frente pra buscar o Sharkboy. E estão jogando demais. Estão decididos, Brisa e Sandrinho. Um jogo que, pra você que tá assistindo, né? É um jogaço. É uma final mesmo, né, Vitor? É, literalmente. Porque tem título em jogo, né, Rezinha? Tem o título da liderança da Liga Brasileira de Futebol. Por aqui, 12 a 8. Brisa e Sandrinho, 12. Tavinho e Gui, 8. Toma a Mikasa lá pra cima do Gui. Tavinho, passa de graça. Brisa levanta, lá vem Cavaludo. Ainda tem o toque na rede do Gui. Mais um ponto pra Brisa e Sandrinho. É, o Gui tentou ir pro bloqueio e o Sandrinho espertamente tirou do bloqueio, né? Botando um pouco mais de diagonal esse Shark. E agora, botando no placar aí, 13-8. É, o placar. 13-8, 13-8. Vai administrando bem aí a diferença que tem no marcador. Vai administrando bem aí a diferença que tem dentro do jogo. Tavinho, saque na paralela. Gui tira. Sandrinho. Brisa, levanta, de graça. Tavinho, trabalhou bonito. Vem o Gui, diagonal com, tá sensacional também agora o Gui de Brasília, né? É, o Gui, como sempre, né? Muito inteligente nas suas jogadas. Deixando agora o placar, 9-13. E ele sobe bem, bem, bem. A ameaça que vai dar aquela paralela. E puxa ali na diagonal, botando agora 9-13. Excelente a jogada. 9-13, né? A vantagem ainda é boa. Vai ter que se reinventar nessa parte do jogo, nessa reta final de primeiro sete. Lá vem o Brisa. Pra baixo. Serqueiro e Fatal de novo, essa bola não volta. É marretada atrás de marretada. É paulada atrás de paulada. Não deixa respirar o lado de lá, Brisa e Sandrinho. É, e complicando bastante. Porque agora a gente fala de 14 a 9. A gente tá falando aqui, então, de 5 pontos de vantagem. No nível que tá no jogo e na dificuldade do jogo, fica bem complicado. Muito complicado, né? Porque, primeiro ponto, erra muito pouco, né? A dupla do lado de lá, Brisa e Sandrinho. Bem levantada. Gui de novo devolve essa bola de graça. Aí dificulta mais ainda e o Brisa e o Sandrinho agradece. Outra marretada. Tava com o capacete blindado e o chacatá que funciona. É, e vem uma sequência boa, né? Dois pontos seguidos aí da dupla Tavinho e Gui. Ponto muito importante. Novamente mostrando a excelente fase que o Gui Brasília vive no momento. A galera que tá chegando vai deixando o seu like, né? Participe com a gente. Vai mandando o seu recado, né? Vai mandando o seu recado. É sempre bom ter a sua audiência. Saca é no Brisa. Sandrinho, levanta. Vem o Brisa. Aí, meu parceiro. O L é sinistro, cara. É, o Brisa tá muito, muito, muito bem na partida aí, né? Mostrando o porquê. Eles são o número um do ranking nessa dupla Brisa e Sandrinho. Eles são espetaculares. Essa é a palavra. E vai Maceió pro jogo de novo. 15 e 10. Vem tomar lá pedrada em cima do Gui. Tavinho, levanta aqui. Pinga de charque no talento. Nem só de força vive aqui de Brasília. É, o Gui agora... A gente pode dizer o seguinte. Tá difícil. Mas impossível não tá, né? As duplas com nível e qualidade que eles têm, a gente pode esperar de tudo. É tentar se reinventar, né? Tentar aí achar alguma estratégia pra buscar recuperação. Mas do lado de lá é difícil. Do lado de lá é muita vontade. Transborda determinação em Brisa e Sandrinho. É, Brisa e Sandrinho. E com certeza lá, Mãezona, Mércia e o seu Fernando devem estar lá. Em Maceió, torcendo muito. Inclusive o Franklin, né? Que deve estar nos acompanhando. Abraço especial aí pro Franklin, que não pôde vir em função de lesão. Com certeza deve estar torcendo demais pro Mano aí. Empeitada de novo pra cima. Tavinho! Na categoria do Tavinho. Ele acha bem ali a joga na longa. Nas costas do Sandrinho pra pontuar pela décima segunda vez. Ô, meu querido Rezendaria. Temos um superchat aqui, meu querido. É. Alô, Lázaro Melo. Alô, Vitão. Manda um abraço pra turma de pé de rato da ABB Belo Horizonte. E pros alunos do Pedrinho e do Duda. O trio de ontem com o Titi, o Vitão e o Maurício foi covarde. Tamo junto, LZ! Agora ali, erra. O sol atrapalha ali o Tavinho. O sol tá muito forte e foi visível que ele se atrapalhou ali com o sol na chegada da bola. Dá uma percebe ali. E erra pra deixar agora o primeiro sete pontos. 17 e 12 é o placar. 17 e 12. Vai sobrando. Vai sobrando aí. Vai sobrando aí no jogo. Brisa aí, Sandrei. E mais um saque ali em cima do Tavinho. Boa levantada do Gui. Tavinho acerta de novo a diagonal longa. Quebra o primeiro serviço. Quebra o primeiro match point. Que paulada do Tavinho. Diga-se de passagem, né? Paulada. Essa é a palavra. O Tavinho, que com certeza, é um dos maiores jogadores da atualidade. Não tem o que se discutir, né? 13 e 17. Não tem nada perdido ainda. Vai de novo lá pro serviço em cima do Brisa. Sandrei pode fechar o jogo. Vem o Supersônico. Balança na diagonal. Tem contra-golpe. Tavinho encara a fita. Boa defesa do Sandrei. Vem o Cavalo Doido. Vem Cavalo Doido. Galopando a rumo. A vitória no primeiro sete. Seria um prazer imenso, né? Desfilar por aquelas areias. A Mikasa já tá subindo pro segundo sete. E o primeiro ponto já é de Brisa e Sandrei. Brisa acerta ali uma diagonal de charque sensacional, né? Veja de novo, ó. Veja de novo. Tirada que ele dá. Já começam na frente aí. O placar 1x0 abrindo. Empeitada na lua ali do Gui. Tavinho subiu bem. Achou bem ali a diagonal. Atrás de Sandrei pra passar na frente. Tem o 2x1 no marcador. Alô, Lagoa da Prata. Alô, Paulo Vitor. Tamo junto, meu parceiro. Tivemos aí fazendo uma festa bonita, né? No torneio Shark Boys. Presença ilustre de Brisa e Sandrei. Ovelha, Thierry. Toda a galera aí do futebol animando a cidade. E uma festa bonita, né? Valeu, Gilbertinho. Valeu, Gilberto Silva. O Gilberto Silva é o próprio. Tá o quinta campeão, né? Vamos ver o que apronta aí o Brisa. Já que ataque defendeu de cintura. Tá valendo. Joga essa bola no fundo. O Sandrei. Faz a levantada. Vem o cavalo doido. Toma que é de graça. É, o Sandrei. Igualmente o primeiro set. Volta muito bem. Uma explosão total ali. Tenta fazer a defesa ali. O Tavinho. E acusa os dois toques ali. Que foi peito. E acusa junto, né? Passando agora o placar. 2-1 é o placar. É isso, né? 2-1. Vale lembrar que Brisa e Sandrei já venceram o primeiro set. Rafael Longo e Michel já estão na final. Vem a levantada aqui. Chama o Tubarão. O voador acerta. Mais um. É um pombo sem asa também. Esse Tubarão aí do Gui. É, o Gui vem muito bem. Lê também demais. O jogo acerta esse Shaq ali no meio fundo. E teve a dúvida ali, tanto do Brisa e do Sandrei, de quem ia fazer a defesa. Passando agora a 1-2, o placar. Uma chibatada de novo lá em cima. O supersônico. Ameaçou aí do Shaq. Foi de cabeça. Pega esse tijolo aí, cara. Pega essa pedrada. E o Lê. Tá aí do Brisa. É, o Brisa, Brisa, Brisa. É sempre o Brisa, né? Ao contrário do que muitos pensam, aí o Brisa usando demais agora o futebôlei aéreo. A gente sabe que com o pé ele é espetacular, né? Mas aí pra você ver em casa que também ele tem muito futebôlei aéreo. Pra mostrar pra vocês. Aí o Sandrei. Tá aqui no Gui. Ou a levantada do Tavinho. Vem o Gui de Brasília. Não passa ele a certa aí. É, agora erra. Erra. Abrindo. Dois pontos a vantagem agora, né? É preciso se atentar logo no início, né? Porque se pois não dá tempo. Do ritmo que tá indo o Brisa e o Sandrei. Tem que se atentar logo no início do jogo. 4-2. Brisa. E o Sandrei já faturaram. O primeiro sete, né? Já faturaram o primeiro sete e vão levando a princípio o segundo no 4-2. Tem muita Mikasa ainda pra voar. Logo na sequência teremos o desafio das lendas. Bright, Ned e Nelson. Zé Luiz. E Felipe Adão. Tem bola pra cima. Aí o Gui tirou bem da marcação. Tirou bem da marcação. É, e o Brisa viu que ele não ia puxar. Que voltou um pouquinho. Mas o Gui, já vendo isso, coloca lá na diagonal do Brisa. E o Sandrei entrou no baile junto na diagonal do Gui. O placar do jogo agora é 3-4 diminuindo agora pra um ponto. A diferença, Vitor. Aí o Brisa. Sandrei levanta. Vem o Brisa. Tubarão gola. Ele não erra, né, cara? Ele não erra. Ele não se cansa de ser efetivo. Novamente ali o Brisa. Colocando a mesma bola do ponto anterior no Shark, né? No meio fundo. E novamente a dúvida da defesa ali do Gui e do Tavinho. Vai administrando bem a vantagem de dois que tem aí Brisa e Sandrei. Tavinho levanta. Vem o Gui. Pinga. Chega mais uma vez muito bem na bola ali o Sandrei. Já subiu pro Tubarão gola. Dessa vez não passa da rede. É, dessa vez agora erra ali o Sandrei do Shark. Tá uma levantada na uva, né? O Brisa colocou. E dessa vez não deu. Mas acontece também, né? Faz parte, né? Só erra quem tenta. É, e eles tentam demais. 4-5 ao placar. E a mesma forma que é o Gui no saque, hein? O Brisa informa que é o Gui no serviço. 4-5. Precisa da vitória. Tavinho e Gui. Brisa e Sandrei, se fizer 2x0, esquece, né? Assume a liderança meio que isolada, né? Do ranking. Aumenta a distância ali pro Tavinho. E também segue o Sandrei como o número 1 do ranking com essa disputa pessoal dele com o Tavinho. E o Tubarão voador, dessa vez não teve falha, dessa vez não teve erro. Pelo contrário, né? Foi muito bem executado o Tubarão voador. O Shark ataque aí pelo Sandrei. Veja de novo. É, fazendo uma partida exemplar o Brisa e o Sandrei com poucos erros, né? Que é o que tá marcando, né? Mais essa partida. O erro do adversário. Aí o saque lá em cima do Gui. Boa levantada. Vem o Gui, esperta essa bola, passa no vazio. Tavinho, outra possibilidade de encurtar a distância. Busca bem na ponta do pé, mas não consegue dar o direcionamento preciso ali o Sandrei. Ponto, Tavinho, hein, Gui? É, e notas ali que o Sandrei também lamentou. Porque ele leu a jogada. Na realidade, ele errou a execução da bola dele. Mas ele leu a jogada antes. Detalhe aí da excelente leitura do Sandrei na partida. Placar do jogo agora 5-6, 1 ponto é a diferença. Aí o cavalo doido, subiu. Deu o charque, ataque, acerta o alto. Sobe e acerta bem de novo ali o Sandrei. Colocando agora 2 pontos a diferença. 7-5, né? 7-5 é o placar do jogo. Volta a ter 2 de vantagem aí o Brisa e o Sandrei. E vai jogando a pressão pro lado de lá, né? Eles já venceram o primeiro 7. Aí o Gui, pintada na lua. Vem Tavinho, para de novo na defesa. Não funciona, vem o Brisa, vem o Brisa. Foi a vez do Gui ajeitar e acertar ali. A defesa e soltaram um pombo sem asa, cara! Que jogada espetacular agora do Gui. Ele ataca de Natália, gira bonito, recebe a bola e tá em uma execução perfeita. Como você vê aí no replay, é o Gui de Brasília. Alô, Ceilândia! Volta a ter 1 de vantagem aí, Tavinho e Gui. 6-7. Tavinho no saque, Tavinho no serviço. Volta a Mikaz lá pra cima do Brisa. Sandrei levanta, vem no Tubarão, bate um na testa de pé. Quase que um siri ali, o Gui tentou andar na aranha. Não conseguiu o oitavo ponto, o Brisa e o Sandrei. E que paulada do Brisa, hein? Pisa, e pisa esse Brisa. Veja de novo, né? Belo jogo. 8-6 ao placar, mas não tem nada decidido. Quem tem de um lado, Tavinho e Gui, pode esperar que tem muito jogo pela frente aí. E vem de novo ali no saque do clube, leva melhor o Tavinho. Leva melhor o Tavinho passando por cima do bloqueio, ali que tentava o Sandrei. Veja de novo, ó. Passou ileso, né? Passou voado, passou a milhão ali, a Mikazza. Veja lá, ó. Agora na caída teve o choque dos dois, não foi muito grave, não. Tanto se complementaram logo em seguida, mas é impressionante o que é a concentração do Tavinho no jogo. Ele é um jogador completamente diferente dos demais. A concentração dele vai do início ao fim, estando ganhando ou estando perdendo. É incrível. É sangue de vencedor, né? É sangue de atleta, é sangue de campeão. 8, aliás, 7-8. Guia de Brasília no saque, Brisa. Pou a levantada aí do Sandrei, vem no pingo de chá, que Tavinho se estica, salva a primeira. Vamos ver o contra-golpe, diagonal curta, não cai essa bola. Volta de novo, aí o Supersônico, toma, que é de graça. Uma lapada certeira e fatal do Brisa, né? Olha, Brisa, 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 tá jogando o fino do futebol. Nessa semifinal, ele está perfeito, perfeito. Ele não tá errando bola nenhuma. E sendo o Brisa que a gente já tá acostumado também, né? É, rapaz, muito se fala de Sandrei e Tavinho, mas o Brisa hoje tá envenenado, né, meu querido? Hoje ele tá uma máquina de pontuar, né? É, falar-se sempre, se fala, se fala. Mas não é à toa que é a dupla número um do Ranga. O Brisa é sensacional. Essa é a verdade. Exatamente, né? Exatamente. Vem de novo, ali a pedrada pra cima do Gui. Tavinho, levanta, vem o Gui. Toma, que é de graça também, não perdoa, mas... Agora sobe e o seguinte, se vai pro bloqueio, não pode ficar no caminho, como aconteceu com o Sandrei. Ou vai, ou não vai. Ele ficou na indecisão se ia ou não ia. E o Tavinho não quer saber. O Gui não quer saber. É ponto. É, não tem essa de ficar esperando o que vai acontecer, né? Quando vê, a danada da Mikasa já tá gigante à sua frente. Vem de novo o Pisa. Já pegou do jeito que ele queria, facilitou a defesa do Gui, que vai na renda, balança ao chocar no Sai Dançarino. É, agora o Gui festeja bastante ali. E a gente começou a brincar aqui no início. Eu sempre falava aqui, você tem que festejar, você tem que vibrar mais. Ele era mais quieto. Agora não, ele perdeu completamente essa parte dele. A timidez, né? A timidez. E ele faz alegria. É isso, o futebol é isso, né? É futebol, é qualidade, é alegria. É o Gui da Ceilândia, Brasília. É tempo técnico que foi solicitado ou não? Não, não. Não, não. O Pisa só veio tirar a areia do rosto. 9 a 9, senhoras e senhores. Praticamente começando agora, né? Esse segundo sério, 9 a 9. Vamos ver como se comporta a Gui de Brasília e Tavinho. Vamos ver como se comporta a Brisa e Sandrei. Vale lembrar que Tavinho e Gui precisam muito mais desses sete. Se quiserem continuar vivos na competição. Vem de novo a bola ali pra cima. Toma, tubarão voador. Toma, chaque ataque. É, o jogo continua coladinho, mas continua ainda sempre botando uma bola de vantagem. Então, torna a repetir, vida. O jogo vai ser decidido no erro. Quem erra menos, né? É um jogo de xadrez. Vem Tavinho, na levantada. Gui. Conta com a fita também, né? É lá e caiu. Brisa tava na bola, hein? Tava na bola. Mas a fita ajuda e a fita faz parte da regra do jogo, né? É ponto. Não quer saber. É ponto, é ponto. É a mais traiçoeira de todas, viu? Essa não... Literalmente não tem time, né? Ela joga pra quem ela quiser. Aproveitar e mandar aqui um abraço especial pro Yutin e o Franklin, né? O Franklin tá lesionado, não pôde jogar. E o Yutin também preferiu se poupar e passar a vaga dele pra poder voltar com tudo. Abraço pra essa dupla multicampeã. E é o orgulho do nosso Brasil, né? Olha a salvada do Gui, hein? Olha a salvada do Gui. Vê o cavalo doido. Para na rede. Não passa. Não passa. Quem passa à frente é a Tavinho, hein? É, como eu ia dizendo pra você, né? O jogo vai ser decidido no erro. Agora errou o Sandrei ali na rede e passa à frente o Gui e o Tavinho. Resumindo, o jogo tá aberto. É isso? Exatamente, né? Exatamente. Futebol e IBH junto com a gente. Tamo junto. Henrique Almeida, Caio Medina, João Felipe. A galera não para de mandar mensagem. Deixa o seu like. O jogo tá fervendo. Não tem nada definido ainda. A única coisa que sabemos é que o primeiro set foi vencido por Brisa e Sandrei. Vai pro serviço lá o Gui de Brasília. Rafael Longo e Michel já estão na decisão. Eliminaram o Índio e Felipe. Vem bola do Sandrei. Passou direto. Tavinho levanta. Vem o Gui. Liga a goteira. Tá embaixo o Brisa. Fez a levantar do cavalo doido. Já que ataque violento pra levantar a galera. É, o Brisa, Brisa, Brisa também. Agora de novo. 12 e 11. Voltou a tomar de novo as rédeas da partida. Colocando agora no placar tudo igual. 11 e 11 é o placar. Perdido de tempo aí, meu querido Rezenda Aranha. Perdido de tempo, hein? Olha, o Eric Patrick pede aqui um abraço pra galera de Chique Chique na Bahia. Estamos acompanhando a transmissão. Ah, é bacana demais. Obrigado você de tudo, Brasília, que tá ligado aqui com a gente, hein? Valeu demais a sua audiência. Primeiro sete foi vencido por Brisa e Sandrei. Segundo sete tudo igual a 11 a 11 nesse pedido de tempo. Olha, o sol tá naquele naipão, né? Também, né, meu amigo? Dez pro meio-dia você vai querer o quê, né? Um abraço especial aí também. O Ruyter, gringo, tá pedindo um abraço aí? Boa. Certo? Pra Campos Belo, Goiás. Um abraço pra você aí. Como é que é o nome do CT? Tim GG. Tim GG, será que dá pra se jogar lá, Vitor? Deve ser o nome do CT é Tim GG. Deve ser o CT do Aleluia Vira. É o Fat Wolley, né? O Fat Wolley. Leva o Fat Wolley pra aí que tem tudo a ver. É verdade, né? É isso, é isso. A galera ligada bombando, deixa o seu like. Já somos mais de 14 mil aparelhos ligados e conectados aqui no TAP 39. Vem o Sandrei, pra fora! E olha que ele subiu com uma convicção de que agora eu, como diz o nosso querido narrador lá da Globo, agora eu se consagro, né? Mas não se consagrou não, meu irmão. Eu vou pra fora. É, jogou pra fora ali. 12, 11. Não deu Calículo. 12, 11. Vamos nessa. Vem aí, Tafinho pro serviço. O alvo dele é o Sandrei. Aí o Brisa, levanta. Sandrei, toma ataque, ataque e defendeu ali alguém. Madeira pro lado de lá. Parou. Vem Sandrei de novo. Outra pancada, Brava! Ah, que violência é essa, meu parceiro. É, e que jogada bonita seria se ele conseguisse defender o Gui essa bola agora, né? Sandrei agora mostrando por que é o Sandrei. Paulada, paulada pra deixar tudo igual, 12, 12. Tavinho olha agora pro Zé Sodré ali, pega alguma instrução, dá uma risadinha e volta pro jogo. 12 a, né? 12 a 12. E de novo pro serviço aí o Sandrei. Deslocou bem ali o Gui pra fazer a recepção. Vai em cima. Toma, quer de graça, pega lá. Momento que passa a frente agora. No placar, o Tavinho e o Gui. Voltam até a vantagem de um ponto, né? Voltam até a vantagem do 13 e 12. Precisam da vitória pra manter-se vivos ainda na competição e forçar o terceiro e decisivo certo. E o que o Zé Sodré falou pro Tavinho é, eu confite. Boa. Vou mostrar aqui no Sandrei. Brisa levantou o Tavinho. Vem no bloco, vem no bloco. A bola tá viva. A galera pede o toque na rede. A galera pede o toque na rede. Cartão amarelo é pro Gui. É, o Gui reclamou ali, dizendo que era a rede ali. O Chorão agora... Deu a rede, mas ao mesmo tempo deu o cartão pro Gui pro Gui e reclamou. O Chorão quis dizer que já tinha visto que ele ia marcar e não precisaria o Gui chamar a atenção do árbitro. Por isso levou o cartão amarelo, mas ao mesmo tempo marcou sabiamente ali a rede do Chorão. Estou muito atento, bem demais o árbitro do João Chorão de Santos. Teve o auxílio também do Elcio Garcia, que tá na rede, na parte aqui, na posição 2, né? Da arbitrage. Abre dois de vantagem, Tavinho e Gui. A gente viu no replay que tocou e muito, né? Tocou com o pé e com o joelho na sequência. Ali o Sandrei. Tem bola pra cima dele. Aí o Brisa, levanta. Sandrei, magrita pra baixo, para na defesa do Tavinho. A galera se levanta. Tubarão, voador. Mas deu rede do Tavinho, né? Deu rede do Tavinho agora, diminuindo agora pra 13 e 14. É o placar. E tem muita coisa logo em seguida, nós temos uma grande partida aqui. Há uma hora, está marcado, que onde é Anderson, Aguita e Tata enfrentarão, certo? O Belo e o Vinícius. Você que tá em casa não pode perder essa partida. Tem também o duelo das lendas, né? Do futebol. É, de Nelson e Breitner contra o Zé e o Felipe Adão. Aí o Gui, toma a Chaque, ataca a bola, volta. E levanta, Tavinho. Vem no Charque, agulhada, pra baixo, a bola tá salva. Sandrei! Esse cavalo doido galopa, cara. Galopem muito bem pra fazer esse ponto. Que loucura, que loucura, que loucura foi essa jogada agora. Foi um rali espetacular. Como tem sido todos nessa segunda semifinal. Já esperando, tá longo. E Michel, o 0-1 da baixada. Que final será? Pedido de tempo é de Bressandré, hein? E agora aproveitando, mandando um abraço especial para a Arena Ataque. Lá em Barreiras, Bahia. Que o Henrique Sobreira está pedindo aqui pra galera. Beleza, maravilha, hein? Tamo junto, muito obrigado. Então, próxima partida, até pra galera recuperar, né? E dar aquela respirada. A gente vai ter o duelo em jogadores de futebol. Zé Luiz e Felipe Adão versus Breitner e de Nelson. Agora a galera pediu pra molhar um pouco a quadra, né? Por isso que tá esticando um pouco mais esse pedido de tempo. Porque realmente o sol tá que tá danado, né? Vamos chegando exatamente a três para o meio-dia. E aí, meu parceiro, esquece, né? Não tem pra onde correr. Deixa um abraço carinhoso aqui pro meu parceiro. Alô, Tucavala! Tamo junto, viu, fenômeno? Você mora no meu coração e não paga aluguel, hein? Você é bravo. E aí, mano, vamos lá. Ah, e aí? 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 Repetindo pra galera de casa O jogo tá parado Porque teve pedido de tempo Tá muito quente aqui Como a gente disse, né? São 12 horas, mais conhecido como meio-dia, né? Então, é um pedido muito quente Os meninos pediram pra dar uma molhada na água Ali o Tavinho também foi tomar uma ducha Calor absurdo, absurdo É o calor de Terezinha, né? Exatamente, isso foi um acordo entre os atletas Eles que pediram Pra poder dar uma aliviada O menino tava molhando a quase, eu já não tô vendo mais eles Só morou a área do SAC E vamos combinar, eu que fico lá embaixo Não tem essa mordomia Que o Vitor com o ar-condicionado aqui na cabine tem Né, Vitor? Mas eu que fico lá embaixo e digo pra vocês Não tô jogando, mas é muito quente Eu tenho que sair toda hora Me molhar um pouquinho, é calor demais A areia queima, queima, queima mesmo E eles estão de pé descalço, eu ainda tô de chinelo Lá embaixo Exato Que jogão, 15 e 17 Pro Gui E pro Tavinho Um abraço pro meu amigo aqui Ele que me substitui lá na BB, viu? Quando eu não faço futebol, esse cara que faz Alô, Bodão! Tamo junto! Fenômeno, viu? Você é o cara sensacional Jogando, rezaando, narrando Você é fenômeno Faz um charque-agulha aí do nosso querido Sandrei 15 a 15 Promessa de um jogo espetacular, hein? Chegamos àquela fase da partida que o couro vai comer Chegamos àquela parte da partida Que, meus amigos Se prepare Se der Brisa e Sandrei Tchau Se der Tavinho e Gui Terceiro sete 15 e 15 é o placar, né? Que jogão Vem de novo ali o saque em cima do Gui Tavinho, conserta de ombro Gui na paralela Bola dentro Bola boa Décimo sexto ponto Décimo sexto ponto Ele achou uma paralela ali Sinistra, cara Você vai ver de novo no replay Que jogo, que jogo é esse? Agora agradece ali o Tavinho Essa bola Aproveitar e mandar um abraço especial aí pro Rosildo Rosildo também é narrador lá da Ceilândia Tá sempre nos acompanhando no Pai de Cerrado Abraço especial pro meu amigo Rosildo Rosalinda, hein? Parabéns, meu amigo Parabéns pelo trabalho Tamo junto Aqui 16 e 15 Vem o saque ali em cima do Sandrei Levantada Chama o Tubarão Voador Não erra o Tubarão Ali o Sandrei não tem essa de subir parede à sua frente Porque ele pula o muro, cara Veja de novo É aí, pode ver, né? Aqui ele percebeu o bloqueio Tirou, botou em diagonal E botou a bola pra rede A inteligência do Sandrei Quando vai pro Shark É absurda 16 a 16, hein? 16 a 16 Tavinho Levanta A bola vai de graça Briga pelo alto Ali o Gui não se vende A comemoração do Gui é algo impressionante Ele foi bem demais Foi com força Foi pro choque E levou a melhor Gui é o nome dele A bola parecia perdida Ele foi lá Não tem essa, né? Não tem essa 17 a 16 17 a 16 Tavinho pede tempo Tem o set point, é isso? Tem o set point Tavinho pede tempo nesse momento do jogo Vamos passar atenção O que que houve ali nesse momento Que o Tavinho pediu tempo, né? Que a vantagem, teoricamente, é dele 17 a 16 Ele tá pra fechar o set Vai dar aquela esfriada na rapidez, né? Volta a mulher na quadra ali A rapaziada da manutenção Aproveitando todo o pedido Tem pelo menos ali na área Do saque, né? Mandar um abraço especial também Pra Sorocaba Sorocaba Que deve estar em peso Assistindo agora o Tavinho Tem muitos amigos lá Tem uma arena muito gostosa Que tem meu nome Resenha Sorocaba Um beijo especial Um abraço muito grande Pra todo mundo lá Tô louco pra voltar aí, Sorocaba Eles não pediram agora não, povo Vocês pediram do 12 a 12 Eles pediram agora, tá certo? Pediram que vêm o sete primeiro que vocês Tá correto? Eles pediram agora Agora ali o Amaral, né? Que tá no banco do Brice Andrei Que chorou porque Na marcação da mesa O placar, né? Tinha como se tivesse solicitado Um tempo O Tavinho e o Gui Porém Porém Acredito eu Que tinha sido a confusão Como tá empate Nem sempre eles viram o placar, né? Então como tava ali O Brice e o Sandré Acho que eles mantiveram Porque eles solicitaram Há pouco tempo atrás, né? Então gerou essa confusão Mas enfim Segue o baile O Chorão e o Elf Assim acertaram as contas ali Em casa pra cima do Brice Aí o Sandré Levanta A bola passa de graça Não vai passar de graça Mas tem toque na rede Termina o sete Que é isso que jogo é esse Espetacular Com toque na rede Força o timebreak É isso Deixe seu like Foi tirado ali o cara e coroa Pra escolher quem saca E quem E quem fica com o lado Escolheu o lado esquerdo Do seu monitor O Brasília e Tavinho E eles que vem pro saque Vem Tavinho na primeira bola Tá valendo É decisão Aperte o cinto Meu povo E já tem defesa Do Tavinho Bola pra cima Aqui Shark attack Não Volta essa bola Pegou na barriga Do Sandrinho Que jogo Que jogo Que jogo Meu Deus Veja aí de novo Teve o primeiro saque Já faz o primeiro ponto Shark attack Não pegou como queria Mas o Sandrinho Não tava muito bem Encaixado Ali o movimento de perna Não conseguiu Da sequência Na jogada 1 a 0 Tavinho e Gui Embola ali pra cima Do Brisa Sandrinho Peitada na lua Brisa Tubarão voador Pra fora É agora Foi fora O Shark attack Cesteja demais Agora o Gui Certo E a audiência Continua um luxo Um abraço especial Pro Adre Lá da Arena Vilena Lá em Rondônia Que tá sempre nos acompanhando Aqui Arena Vilena Em Rondônia Vai daí Vamos nessa Que aqui o sete é curto Vamos nessa Que aqui o sete é curto Vem de novo O Shark attack A pedrada dessa vez Funciona Funcionou muito bem Ali puxou o estilingue Soltou a pedra Na vidraça Lá do Gui 1, 2 1, 2 15 pontos Apenas Separam Gui de Brasília E tá bem O Brisa e Sandrinho Da grande final E quem passar Assume a liderança Aliás Ou mantém A liderança E fica na isolada Lá o Brisa e o Sandrinho Ou o Tavinho Assume Ou se sobe Mola pra cima Gui de Brasília Chacata Que defesa Saliu do Brisa Subiu também Tem defesa maravilhosa Do Tavinho Na bola espetacular Que jogo Que jogo O Tavinho A galera não pisca na arena Vem acompanhando a emoção Que jogo Que jogo É isso Quatro grandes jogadores E a gente E a gente Em parceria com a Sport TV Fazendo esse link Então tava na correria do sinal Ali muito bacana Projetando o futebol Ali pro mundo A transmissão Dá um show No Youtube E também precisa Ser assim Na TV Portanto Vambora Vai subir a Mikasa Nos pés de Brisa Vai subir a Mikasa Não Já subiu Cara A bola já tá voando Vem o Gui De novo a bola dividida Da Delbriza Tava arriscando muito Levantando essa bola espetada Tava arriscando muito Levantando essa bola espetada Alves e o Sandri Perceberam isso E foi pro contra golpe Foi ali pro bloqueio Opa E uma Mikasa na aranha Olha o Brisa Deu uns tapas na cara Ali do Sandri Impressionante Essa comemoração What? Não Vouミando lá Não 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 E teremos os grandes fãs do futebol, Felipe Adão, Zé Luiz, Tim Nelson, e Bairdner. São os caras do futebol aí, que estão indo no show à parte, para a gente aí trazendo, levando esse público gostoso do futebol, para as lendas do futebol. Vamos voltando ao pedido de tempo. O negócio é o seguinte, você que está nos acompanhando aí, no camarote primeiro, tudo é que vai a Mr. Jack, ou do Bet, e comprovado, ele está ganhando o picolé. Logo em seguida, também, na arena, também, vai estar ganhando o picolé, é só cadastrar. O Mr. Jack, ponto bet, que daí as garotas vão conferir, é isso, e está ganhando o picolé. Tem pra mim também, né? Procura a brecha, procura a brecha. Galera, segue aí, rodando aí, sua mensagem, segue participando com a gente. Tempo médico, viu? Tempo médico, viu? É, é sempre bom ter a sua audiência, viu? Sempre bom ter você ligado comigo. Pode ser mais likes aí, né? São uns 15 mil. 1.500 likes, dá pra chegar a 3, não é não? Depende de você, dessa moral aí, pro beleza, pro Sandrê, pro Tavinho, pro Gui, pro Carpalonga, Michel, que já estão na final. A gente está fazendo o microfone de pé, que está em detrás, né? Não quero ouvir, é verdade, hein? É verdade. É o som, é o som. O senhor não já anunciou mais um minuto para a recuperação ali, do Gui. Tronometrando aí, o senhor não está informando, porque o Brivão e o Sandrê estão cobrando, né? O tempo. O senhor não fala que ainda falta um minuto. O senhor não fala que ainda falta um minuto. O senhor não fala que ainda falta um minuto. 3x3, 3x3. Você vai vendo aí o semblante do Gui, né? Realmente um calor muito forte aqui na cidade do Teresina. Ontem até estava mais, Gui, agora 35 graus, Gui. Mas tem um inimigo que além do calor que você é invenciável, tem outro, tá, Maurício Carvalho? Chama-se umidade. Se a unidade estiver baixa, tem gente que sente, e sente muito, né? Mais um ponto aí de Gui, Tavinho, 4x3. Vem Tavinho para a bola. Vem Vale para cima, chama ali no Chaque ataque, defesaça do Gui. Tavinho levanta, vem o Gui de Brasília, para na defesa do Brisa. Sandrê coloca ele na rede, ele tenta ali no meio fundo. É, a vez do Tavinho entra o Chaque, aquela esgulhada. Brisa, certeiro e fatal, certeiro e fatal. O mais que a primeira defesa tenha sido acontecido. Ela foi quebrada, Maurício Carvalho. Pois é, né? Ótimas defesas, ótimos lances. O Brisa podia ter ido de pé, mas acho que ela caiu muito rápido ali na rede, né? É 5x3. Abre dois de vantagem, Gui e Tavinho. É o terceiro e decisivo. O 7, detalhe, vai a 15, viu? Vai a 15. Empedrada lá para cima do Supersônico. Brisa, Supersônico. Toma, que é de engraçado, hein, Gui? E o Gui acabou ficando no meio do caminho, né? Ele foi para tentar um bloqueio, não saltou. E aí ficou... Ah, ele foi para pegar a bola de segunda. Achou que a bola ia passar no 0800. Acabou o Brisa conseguindo atingir. Brisa foi do outro lado. Que qualidade, hein? É, com eles difícil muito tem bola de segunda, né? É muito raro. Essa bola parece que engana todo mundo. E de novo, mas um saque lá em cima do Gui. Tavinho, vem o Brisa, para o Charco. O Gui é cilindro, caralho. O Gui tira com uma facilidade enorme. É, 6-4. 6-4. É o marcador 6-4. É o placar do jogo. Você, ligado com a gente, vai mandando aí para quem você está torcendo. É a Brisa e o Sandrê. É a Gui e o Tavinho. Vale muito mais do que somente a vaga para a final. Quem ganhar, assume a liderança de vez do campeonato da Liga Brasileira de Futebol. E um detalhe importante, Gritão. É um problema que o Águia vai ter que resolver. Porque se o Sandrê e o Brisa perderem, eles perdem a liderança para o Tavinho apenas. O Gui não vem com ele junto. Tá certo, né? Teoricamente, só jogaria de preto o Tavinho. Que vem para a bola. Chama o Chacatraque. Se a diferença de 2 pontos já era boa, Maurício Carvalho imagina de 3, meu parceiro. Pois é, arrancando aplausos daqui. O que era dividido não é mais. Incendiou para o lado do Tavinho aqui, hein? E a galera começa a soltar o grito de Tavinho. Como eu disse, né? Tá clima de clássico. Arquibancada dividida. Metade Tavinho e Gui, metade Brisa e Sandrê. 7 e 4. É 7 e curto de apenas 15 pontos. Vem aí o Gui de Brasília para o serviço. O alvo dele é o Brisa. Sandrê, levanta. Brisa no tubarão. Voa da defesaça de novo do Gui. Escapuliu ali a bola do Tavinho. Ele passa de graça. Vem a bola em cima do Sandrê. Ameaçou. Pancada. Boa estratégia usada ali pelo Tavinho. Que vem na rede! Maurício Carvalho. Ele foi no balanço. Mas a criança foi não foi na aranha, cara. Que defesa! Pois é. Não sei se você fez de propósito, mas ele entrou para tentar bloquear, para marcar. Abortou e voltou rápido. Quando geralmente isso acontece, é surpreendido no fundo, né? Conseguiu pegar o Tavinho, que tem muita qualidade também na marcação. É a primeira vez que eu vi que o balanço, quem foi, foi o atacante, cara. E não defensor, placar dobrado 8-4. Sandrê, levanta. Brisa. Acha que ataque. Que Tavinho fez milagre aqui em Terezinha, cara. E ele vem para a rede, liga a goteira. Não cai, não cai, não cai. Porque o Sandrê vem para o contra-golpe. Aí alguém, Tavinho, Chapin aqui, fez um mini bloqueio ali, quase. Dilubriou. Iludiu ali o marcador, né? Iludiu, briou, na verdade. Olha o TAAA! Que pepe na rede. Que pelinho, hein, papai? Que pelinho esse ataque do Gui. É, cabe até uma interpretação ali da arbitragem, atitude antidespotiva, né? Saltou na frente. Enfim, mas não influenciou em nada o lance. O Gui estava atrás, tentou forçar demais e ela acabou ficando na fita ali, no detalhe. Um pouquinho mais alta ela ficaria na fita ali, só que do outro lado. Mais um pedido de tempo, né? Mais um pedido de tempo. 5,8. 5, porque o saco é de Brissandre. É a expressão do Sandrê ali, ó, de lamentação, né? Se é de mim. É nóis. É, o Israel que é o responsável aí pela soma da pontuação, sabe? Então ele está enrolado. Porque eu não sei como é que vai ser. Se o Tavinho ganhar, passa à frente dos meninos. Mas o Gui não. Então vai ficar um primeiro, um segundo, a dupla. Confusão. Alô Israel, se vira aí, cara. É, e não erra não, viu? Que a cobrança da galera é sinistra, meu parceiro. O que o Tavinho? e o senhor mulher pular 5858 tem a bola lá em cima do guinho abelho levanta aqui barulho voador tem toque na rede tem toque na rede os caras desistiram da DP pra acusar a rede se o juiz não dá não sei o que ia acontecer mas pegou muito pegou muito a ponta do pé do guinho ali na rede 6-8, quase valeu o pedido de tempo Maurício Carvalho e o guinho mesmo já acusou a rede mais um saque lá em cima do guinho tabinho, boa levantada balança na paralela explode lá em cima do superfônico mais um ponto é o nono tabinho e guinho tão na frente 9 pontos chegando perto do final lembrando a todos que é tiro curto são 15 pontos apenas esse tie break é aquele que piscou já era quando viu já acabou tem muito tempo aí pra relaxar 3 e a diferença vem o Brisa já que ataque certeiro e fatal passou ali raspando a cabeça do guinho até um corte diferente cara e na queda o detalhe né o Brisa não suja em hora nenhuma a parte de trás as costas do uniforme ele já cai virado já pronto pra levantar um absurdo muito bem fisicamente o menino de Alagoas Brisa que detalhe né quando você vê na imagem é sensacional agora o saque do Sandrinho vai pra fora vai pra fora o saque do Sandrinho décimo ponto tá vindo sendo a rara de se ver o Sandrinho sacar pra fora já é segunda hoje é no intuito ali de jogar o Gui bem pro fundo né pra aumentar a possibilidade do bloqueio pra ter um desgaste físico também vem de novo a peitada na lua Sandrinho Brisa já pra baixo essa não tem retorno já o Gui optou por sacar mais fraco tentando achar o pé do Brisa e ele foi lá embaixo entrou de peito e aí é o preço que se paga né porque o Sharkboy na rede ele sempre vem de pé e sempre muito bem muito incisivo nesse ataque o Brisa 8-10 tá aqui na paralela a gente ali o Gui foi lá teve que se deslocar pra pegar um queda menos e a rede joga junto aquela bitoca certeira ali na rede né pra não ser cachegado na próxima veja de novo viu Maurício Carvalho pra gente é muito maravilhoso aqui né vendo esse espetáculo agora pra quem tá dentro de fora isso é um desespero né cara 11-8 Brisa Sandrinho levanta Brisa chate que ataque que isso tá vindo haja remédio pra dor de cabeça porque essa pedrada vai doer hein foi bem forte Tavinho tivesse talvez um pouquinho mais pra trás e pro lado ele conseguiria pegar bem mas pegou no limite como ela veio muito forte não fez a defesa placar do jogo nesse momento 9-11 né são dois pontos de vantagem e uma defesa né porque eles estão sacando estão dois atrás bem delicada dessa situação da partida que vem pro serviço de novo é um cavalo doido faz o saque lá em cima do Gui Tavinho levanta Gui chama o chacatá que tem defesa pode encurtar na distância mas não é o que acontece cara não é o que acontece vai se perdendo dentro do jogo Brisa Sandrinho Tavinho e Gui crescem fica um gigantão na partida Maurício Carvalho pois era a interpretação ali não teve dois toques né num momento muito rápido e na arbitragem ele não daria também não volta a ter três né volta a ter três volta a ter três de vantagem Tavinho e Gui lembrando que o primeiro set foi vencido por Brisa Sandrinho o segundo num rali num jogaço sensacional ponto a ponto o Tavinho e Gui conseguiram a vitória e agora vão abrindo boa vantagem vem aí o Supersônico errou o Tubarão voador cara errou sua arma principal não acertou já que ataque é 13 nove no marcador é começa a ter um pouco mais de ansiedade o Brisa aqui pra não receber de pé foi lá embaixo teve um desgaste ali pra receber de peito e a bola ficou fora da rede só pingou não passou portanto 13 e nove vem um ataque agora certeiro ali do Sandrinho tem um ataque ali certeiro do Sandrinho 13 a 10 13 e 10 é o marcador reta final do jogo chegando quem passar enfrentará Rafael Longo e Michel na grande decisão quem passar vai pra final pegar Rafael Longo e Michel e detalhe se der Sandrinho e Brisa a liderança isolada é deles se der Tavinho e Gui troca a liderança da atual Liga Brasileira de Futebol em 2023 vem o Brisa aí pro serviço um saque um pouco forçado a bola fica na rede cara a bola não passa é match point para Tavinho e Gui match point para Tavinho e Gui a torcida vai à loucura um silêncio geral aqui na arena cara um silêncio ensurdecedor Maurício Carvalho que momento pois é o menino de São Fidelis agora vai pro saque e pode ser a bola que vai botar ele no número um do mundo ele vem pro serviço lá pra cima do Brisa Sandrinho levanta Brisa flutua tubarão voado o primeiro serviço é quebrado e agora a situação é o seguinte Vitor o Sandrinho vai pro saque e a estratégia até então era jogar o Guilherme pro fundo pra facilitar e ter um desgaste disso com isso o Tavinho não vem atacar não sei se vier de segunda né então provavelmente deve fechar o jogo no ataque de Shark do Gui levando o Tavinho pra 0-1 do mundo vamos ver vem aí o Sandrinho saque é no Tavinho entregou o presente pro dono da festa ele vem balança tem defesa vamos ver se essa bola volta ela vai voltar de graça o Gui levanta Tavinho vai na rede pinga balança vai ter retorno o Liga uma goteira Gui de Brasília levanta tá longe da rede o Tavinho a bola fica na fita tem água pra passar debaixo dessa ponte Maurício Carvalho pois é momento delicado são dois pontos pra decidir e um ponto pra acabar dois pontos pra empatar e um ponto pra decidir vamos ver se vai de Tavinho de novo acho que ele vai jogar o Gui pro fundo agora vai de novo no Tavinho centralizado Gui levanta Tavinho subiu no Shark Attack usa a arma do adversário não amar o que dure para sempre cara Luiz Otávio ganha a partida vai pra final e assume a liderança da Liga Brasileira de Futebol ele bateu na trave com o Paraná ele bateu na trave com o próprio Gui ganhando o tap jogou com o Amaral passou o serão em geral cara e hoje nesse dia maravilhoso aqui em Teresina no Piauí até o som veio brilhar o caminho desse cara meu parceiro assume a liderança Tavinho você é o oficial 01 da parada cara exatamente Tavinho parabéns pelo campeonato que fez pela temporada que vem fazendo como o Vitor disse com vários parceiros passando aí e ele é um cara muito dedicado veio de São Fidelis um grande de... de...